Iuuu! Começando essa trip, vamos lá palestrar num congresso de viagens em São Paulo Pegando o Uber, o Uber aqui pra hostel tá dando acho que quase 50 reais ou 40 reais Bom dia! O meu povo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, eu tô num quarto privado aqui no hostel Então, sempre válido falar que hostel tem quarto compartilhado, mas também tem quarto privado Então se você quer a vibe, quer aproveitar os descontos, promoções, as festinhas, o acesso à cidade que o hostel dá Você pode ficar num hostel, conhecer pessoas com maior facilidade e ainda assim ficar no quarto privado Que é o que eu faço, porque eu fecho minha porta, vou dormir, vou trabalhar, quando eu não quero ver ninguém E tá tudo certo, você não é obrigado a socializar E aqui eu tô no quarto mar, azul e verde, na paleta Eu vou ficar aqui 5, é, são 5 dias que eu vou ficar em São Paulo E... Cheguei! Finalmente, esse aqui é o Ode Casa Rosta Se você quiser mais informações, eu vou deixar o arroba aqui Pra vocês conhecerem esse lugar, é bem localizado demais, fica na Vila Madalena Se você nunca veio pra São Paulo, você com certeza já ouviu falar na Vila Madalena E se você já veio pra São Paulo, você já deu trabalho na Vila Madalena Vou mostrar pra vocês agora o tipo de quarto mezanino Ó, camão Banheiro fica ali E lá em cima tem mais duas camas, ó E esse tipo de quarto é ideal pra quem vem em família, ou grupo de amigos, ele cabe até 4 pessoas E olha galera, aqui tem máquina de lavar, ó, lavanderia compartilhada que elas falam Você pode usar a máquina, é, 25 reais pra lavar, 25 pra secar, a máquina cheia Que eu acho que deve ter aí uns 8 quilos, pelo menos, de roupa Bem bacana, fica aqui no hostel mesmo Ai, São Paulo tá o maior sol, tá quentinha Adorei que cheguei aqui, o tempo abriu E dessa vez eu escolhi ficar num hostel Não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de hospedagem Então o hostel é um lugar que tem acomodações compartilhadas, tem acomodações privadas É onde normalmente os mochileiros ficam, a galera viajante E hoje, depois da pandemia, com toda essa tendência de nomadismo digital Que bombou em muitos lugares do mundo Os hostels também estão se adaptando E aqui nesse que eu tô, em São Paulo, tem muito nomad digital Inclusive tem várias mesas, tem um espaço de trabalho, uma salinha Que eles chamam inclusive de salinha E tem quartos espalhados, parecem várias supercasas juntas Eu conheci ele em 2017, da outra vez que eu vim palestrar nesse mesmo evento Viajar pra Sempre, cá estou eu de novo Dessa vez eu vou passar 5 dias aqui e vocês vão me acompanhar Aqui tem uma rede, pegada aquelas da Colômbia E aqui em cima a galera fica de boas Curtindo um solzinho, tomando uma cervejinha Muito massa, ó Nossa, esse espaço de cima aqui é mó vibes Dá pra tomar uma cervejinha à noite também Fica mó pegada festinha cool Muito massa esse hostel, vários ambientes Hoje é aniversário de alguém aqui no hostel E a galera se reuniu aqui pra fazer um rolezinho Teve parabéns Eu perdi os parabéns, né gente? Mas cheguei a tempo aqui de dar um abraço em alguém Esse hostel é extremamente sociável Vocês não tem noção Tipo, só eu que cheguei aqui Nem com o propósito de conhecer pessoas Hoje já conheci uma galera aqui Agora tem esse aniversário, vou conhecer mais gente ainda E daqui a pouco tem DJs Sim, vai ter música aqui Hoje só amanhã, meu Deus E amanhã eu tenho uma palestra, imagina Gente, olha isso Hoje vai ter free shots pra todo mundo Eu tenho uma palestra amanhã pra dar Será que vai dar certo? Bem-vindo ao Odicasa Roster Vamos lá, vamos, pode ser louco Uma vez mais, pode ser louco, certo? Só tem maluco Bem-vindo ao Odicasa Roster O Odicasa Roster O Odicasa Roster O Odicasa Roster Tá fazendo panela, olha o make figura Ele falou que se beber dois, transa Eu peguei dois, né? Vai que rola Eu vou dividir, porque se eu transar sozinha, não transo, né? Quer dizer, transo um pouquinho Ô nego, passa aí, ó Cadê? Todo mundo tem Ih, todo mundo tem, gente Então hoje eu vou transar 2, 3, DJ Kami Vai Ai, delícia Eu vim pra São Paulo pra um evento Uma palestra que eu vou dar No maior evento de viagem de todo o Brasil Que é Viajar para Sempre E esse evento é um amigo meu que faz Junto com outras pessoas muito incríveis E é um super evento E eu tive a honra de ser convidada pro primeiro Nos outros eu não tava aqui no Brasil E agora eu voltei E a melhor parte, vocês não sabem A melhor parte é que eu vou falar Sobre o que eu gosto, sobre o que eu vivo Eu vou falar sobre mitos e verdades da vida nômade De viver viajando Que as pessoas tenham um pouco de um chá de realidade, né? De que nem tudo é pão de rosa, lindo e maravilhoso O tempo inteiro Mas a vida é assim, muito boa Vamos mostrar um pouco da palestra pra vocês aqui Claro, vai ter gente gravando e me ajudando Tô nervosa E olha que nem chegou Tão boa Tô nervosa 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 Se alguém por aí, por exemplo, falar, larguei tudo para viajar, alguém já ouviu, levanta a mão, será que a gente larga tudo para viajar? Será que a gente deixa para trás nossos costumes, nossa cidade natal, nossa família? Ou será que a gente leva um pouquinho disso tudo para a gente? Então, nem sempre o largar tudo é para ser visto dessa forma, porque a gente leva muito na nossa vida e é o nosso entender, é o que faz a gente ser o que a gente é. Bom dia, galerinha, bom dia! Divide um pouco com vocês o que foi esse evento, eu só pude gravar hoje de manhã porque eu estava imersa em pessoas e sentimentos. Foi uma coisa muito incrível, é muito forte de ver tudo isso ontem. E eu palestrei durante, sei lá, 45 minutos, 50 minutos, uma hora, nem lembro. E foi incrível, foi muito natural estar ali naquele lugar e falar sobre tudo que eu vivo. Foi incrível! Se acontecer esse congresso no ano que vem, eu acredito que vá. Vou deixar o arroba aqui para vocês conhecerem o projeto e, por favor, vão, viu? Se você quer aprender a monetizar as viagens, aprender com pessoas que já viajam e já fazem disso no trabalho há muitos anos, esse é o lugar. Olha, uma dica quando você estiver andando aqui em São Paulo, é a primeira é não ficar com o celular na mão que nem eu estou. Segunda é você andar do lado aqui, ó, grudadinho e não do lado da pista porque diz que agora tem um pessoal que passa de bicicleta e leva o celular. Eu estou gravando aqui só para contar isso para vocês, eu vou guardar meu celular. Não sei se é tão assim porque eu sou de Salvador, eu sei que várias coisas acontecem lá também, mas vou guardar por segurança para a gente também não ficar pagando e dando bobeira. A gente veio conhecer aqui em São Paulo o Beco do Batman. Eu já vim aqui algumas vezes e eu recomendo, para mim, é um dos lugares e atrações turísticas que você tem que conhecer quando você vier na cidade de São Paulo. Inclusive o nome do Beco do Batman se dá a um grafite, a uma arte de rua que tinha aqui na década de 80. Imagine você, em 1980 já tinha desenho aqui no Beco do Batman. O Beco do Batman fica na Vila Madalena, que é também onde fica o nosso hostel, ou de casa. Então se você vier por de casa, fica a 600 metros do Beco do Batman. Então dá para vir aqui andando, numa horinha você já mata essa atração turística e vai para a próxima. Se você não estiver ficando na Vila Madalena, você pode pegar o metrô para cá e depois sair andando. São várias coisas, várias atrações para você ver. Tem restaurante, tem barzinho, tem boteca de domingo, parece que tem uma feirinha bem legal por aqui. E agora, a cada mês, tem artes novas, de novos artistas. Então às vezes você vai vir aqui e você não vai ver os mesmos murais que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas vamos lá, dá uma olhadinha no Beco do Batman. E a gente estava andando aqui no Beco do Batman, e aí um cara abordou a gente para falar que aqui atrás, onde tem alma de rua, tem um ateliê, uma galeria, tem chope artesanal e tem um flash tattoo. Que quando você faz essas tatuagens menores por um preço mais econômico... Ah, vamos lá dar uma olhada, né Mari? Topa fazer uma tatua aqui de São Paulo? Eu topo. Eu também topo, bora ver? Olha aqui, ó. Acho que são tatuos menores com a linha fina, que gracinha. E aí Mari? Bora. Cadê? Vocês acham que a gente vai ter coragem? Deixa aqui nos comentários. Gente, o Mike está falando para a gente que o mínimo é 150 reais. Que tamanho que é que você falou? Fala para a gente. 5 centímetros o flash. Até. 5 centímetros é o que assim? Um flash bem legal. Um flash bem legal. Qual que você gosta aí, Mike? Fala um para mim que você curte. Um flash bem legal. Eu acho que eu gosto demais, eu vou fazer um filme também, rapaz. Ai, que linda, bonita mesmo. Nossa, que fofura. Nem minha mãe acredita que eu sou fofa assim, mas eu me transformo muito. Gente, olha, grafite em braile, você consegue. Se você tiver deficiência visual, que legal. Grafite para cego ver. Tem vários. Vem de vinil, tem muita arte, tem muito artesanato, vale super a pena. E agora vou levar vocês para trabalhar um pouquinho de um café comigo. Bora lá? A gente está indo num café, conhecer e mostrar para vocês. Está passando agora pela Oscar Freire. E é muito luxo essa rua aqui, famosíssima. Inclusive tem uns lugares para comer, bem legais, bem por aqui. Mas a gente vai mesmo, é num café, porque a gente precisa trabalhar. E olha o ambiente aqui, tem poltronas, tem uma área ali cheia de tomadas e tem as mesas aqui também que tem tomadas. Pão de queijo, tem pão de queijo multigrão, tem bolo, tiramisu, ai meu Deus, eu amo tiramisu, socorro. Já vi aqui que tem opções vegetarianas e aqui no cardápio diz que tem um brunch vegano também. A Mari pediu um risotão e a gente pede aqui, a gente faz pedido aqui no iPad, escolhe tudo que a gente quer e manda direto para a cozinha. Obrigada, viu? Qual o seu nome? Caliel. Obrigada, Caliel, valeu. E Brasil, olha isso aqui. Olha, Maria. Molho de tomada, molho de tomada, está maravilhoso. Esse benefício é bom, no ambiente até agora, olha. Olha, e além do espaço do café lá dentro, que é onde a gente está, porque tem tomada, aqui fora você tem esse espaço muito bonitinho, olha, para curtir também. Meu povo espia, olha esse tiramisu. É a sobremesa matadora, minha última que eu vou comer aqui. Deliciosa, acho que ele custa 21 ou 22 reais. E vamos ver como é que está. Fica a dica, se vieram em São Paulo, tem alguns lugares. Eu sei que a gente está nos jardins, mas acho que tem pinheiros também. Delícia. Vou deixar o nome do café aqui para vocês. Trabalhamos aqui a tarde inteira, o wi-fi estava bom, suave. Eles não ficam perturbando, sabe, pedindo para você consumir. Foi suave, tá bom? Beijo. E hoje eu vim conhecer um café que aqui todo mundo recomenda, ele se chama Botani Café. É esse aqui, a entrada já é bem bonita, assim, e eu já estou vendo o meu casal ali me esperando. E essa é mais uma dica onde você comer e onde você trabalhar aqui em São Paulo. Ele fica em Pinheiros, mas é 3 minutos e meio do meu rosto, 350 metros. Não é justo. Agora vamos lá, vamos tentar ver o que tem de bom para comer aqui e fofocar, porque é para isso que eu vim. O que foi essa semana em São Paulo? Gente, olha, eu vou falar. É uma cidade enorme, tem vários aspectos que dá para a gente desgostar, mas tem muitos aspectos para a gente amar também. Gosto muito de São Paulo, venho poucas vezes, mas já morei aqui no passado. Muita gente nem sabe disso. E adorei voltar. Agora já estou na sala VIP, já estou indo para casa. Mas foi um prazer em São Paulo. Te vejo novamente em breve, espero. E essa vida de palestrante não era uma coisa que eu achava que eu ia gostar, e no entanto eu amei, amei. Me reconheci muito ali, achei super bacana. Já quero de novo, gente, palestrar em congresso de viagens, sobre produção de conteúdo, sobre nomadismo, mulher viajando sozinha. Tô aí, gostei demais. Cara, o evento foi uma coisa de maluca, eu nunca passei por isso assim, eu já passei da primeira edição. Foi uma coisa linda, fui ser convidada para o primeiro, era muito menor, era muito diferente. Ai, fui muito feliz. E nas outras, todas as outras edições eu estava fora do Brasil, estava viajando, vivendo a vida nômade. E aí dessa vez conseguiu de eu estar no Brasil, fui convidada novamente. E cá estou, vivendo esse momento lindo. Foi incrível, gente. Teve muita gente lá falando comigo, eu me senti super querida. Senti que meu trabalho alcança muita gente bacana, que quer começar nessa vida, que já começou. E tá aí lutando pra tá, né, pra conseguir ter uma visibilidade maior e ter seu trabalho reconhecido. Então, fico muito feliz. Espero que minha palestra tenha ajudado muita gente. E que todos os outros palestrantes também tenham conseguido tocar aquelas mil vidas, mil creators lá vendo a gente. E, nossa, no próximo, se eu estiver no Brasil, contem comigo. Amei. E você já sabe, né? Vamos viajar pra sempre. E aí E aí